Música 36 famílias que moram às margens da Via Verde vivem um drama. A Defesa Civil já considerou a área de risco, mas sem ter para onde ir, os moradores permanecem no local, mesmo com o perigo de desmoronamento. Seu Timóteo mora aqui há oito anos. Ele conta que os problemas começaram após a obstrução do canal que drenava os resíduos deste posto de combustível. Com isso, a água suja de óleo começou a infiltrar-se no terreno dele e provocou o desbarrancamento. Ele teve que derrubar o antigo barraco e aterrar a parte que havia quebrado, onde iniciou a construção de uma nova casa. Denunciado na Secretaria de Meio Ambiente, o proprietário do posto já teria sido multado e, em represália, teria acionado a Defesa Civil, alegando que a área é de risco. Na manhã desta quarta-feira, a Defesa Civil determinou a demolição da casa. Os fiscais chegaram cedo para cumprir a ordem. O chefe mandou, o chefe mandou, não vamos executar a ordem. Quantas casas vão demolir? Só essa daqui. Esta vizinha diz que são 36 famílias que ocupam a área considerada de risco. Segundo ela, os problemas começaram após a construção do posto e nenhuma providência foi tomada pelas autoridades ambientais. O causador do posto daí estava esse posto, porque antes desse posto as pessoas já moravam aqui há 20 anos. Quer dizer, em casa nenhuma caía. Quando surgiu esse posto aí, esse lava-jato desse posto, que passa quatro anos derramando água sem parar, claro, não existe terra boa. Bote aí uma torneira no melhor terreno do mundo para derramar quatro anos. Para ver se o terreno não vai desmoronar. Seu Timóteo conta que comprou o imóvel e sem ter para onde ir, desesperou-se diante da possibilidade de ficar sem teto. Eu não tenho para onde ir. Eu já morava aqui, eu estou com oito anos aqui, eu só desmanchei a casa de lá, trouxe aqui para cima. Está aí essa água vindo do posto, entra aí, está ali embaixo, foram lá, chamaram a defesa civil, eles vêm aqui e embargaram. Eu vou para onde? Eu pergunto para onde eu vou. O gerente do posto não quis falar sobre o assunto. Por telefone, o proprietário negou que tenha cometido o crime ambiental. Segundo ele, o desbarrancamento teria sido causado por vazamento nas adutoras do Saerbe e pelo tráfego pesado de veículos na rua. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti